Quando um músico cria uma canção, quando faz uma composição inspiradora, ele deixa um legado, olha que incrível, que pode perdurar por gerações e gerações e gerações e gerações, transcendendo o seu próprio tempo e continuar a inspirar e fortalecer a fé das pessoas décadas e, às vezes, centenas de anos, séculos, depois de terem sido criadas, como, por exemplo, até os hinos da harpa cristã. Portanto, cada composição musical é uma contribuição muito valiosa para criar um rico patrimônio espiritual que é deixado para o futuro. É tão bom falar do futuro. Essas músicas são um elo, eu adoro falar sobre engrenagem, elo, porque nós todos juntos fazemos o corpo de Cristo e o legado maior é esse. Então, essas músicas são como um elo entre o passado e o presente, fornecendo uma conexão com a herança espiritual e a Bíblia. Através da música, os artistas, os cantores, os ministérios, podem transmitir mensagens que ressoam com os valores cristãos, que nós cremos, que eu creio, que você crê, criando assim um legado de fé e adoração. Ai, que coisa tão boa poder deixar um legado de fé e adoração perpetuado. E como diz em Salmos 78, 4, olha que coisa linda. É emocionante isso, gente. Que hoje não ocultaremos aos nossos filhos, mas contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. E que ainda fará por todos nós. Que você tenha também um legado para deixar para a sua família, para a sua comunidade e para as pessoas que você ama e que estão ao seu redor.